Olá, sou o Rodrigo, começando mais um episódio do CultiBook Literatura, mais um episódio que falaremos de um clássico da literatura universal. Mais do que isso, falaremos sobre uma efeméride. Uma efeméride que ocorre agora, em julho desse ano, com um dos grandes clássicos da literatura inglesa e da literatura universal. Estou falando nada mais, nada menos do que Alice no País das Maravilhas. Um dos livros mais cultuados, um dos livros mais influentes na cultura pop, escrito pelo senhor, pelo Mr. Lewis Carroll. 1865 foi a data da publicação, pela primeira vez, de Alice no País das Maravilhas. Um livro que surgiu de um passeio, pelo menos é o que reza a lenda, de um passeio em que o senhor reverendo Charles Dodgson, o nome verdadeiro do Lewis Carroll, ele estava passeando, ele mais um amigo, com as filhas da família Liddell, que era uma família, o pai dessa família era amigo do Lewis Carroll. Ele, num passeio por uma tarde de verão, num barco, pelo Tâmis, lá em Londres, ele começou a contar essas histórias para as meninas e acabou, mais tarde, escrevendo elas, levando essa história para um livro e fazendo uma das grandes obras-primas, um dos grandes sucessos da literatura de todos os tempos. Mas, que eu faço aqui minha ressalva. Quando escreveu esse livro, obviamente, a ideia do Carroll era, e foi, um livro infantil-juvenil, um livro para crianças. Nos dias de hoje, eu definitivamente não indicaria esse livro para crianças, muito pelo contrário, esse livro me parece hoje uma leitura bem adulta, que exige uma certa concentração, uma certa maturidade, uma certa busca em conhecer mesmo literatura, mais do que um passatempo, do que uma leitura agradável, uma coisa para você relaxar, para você ficar ali no parque, pensando nas viagens de Alice. Claro que você pode tentar fazer isso, cada um lê da maneira que quiser, mas, devido tanto ao tempo em que foi escrito, como às condições, ao contexto da obra, é necessário bastante atenção. É bom dizer, o Lewis Carroll era matemático, era um professor, era matemático, além de escrever livros, então, ele prezava muito por fazer jogos de lógica, colocar alguns conceitos matemáticos, deixar isso nas suas palavras, nos seus textos. Então, para a gente entender, é muitas vezes bastante difícil, e eu até não sou muito de recomendar, aqui nunca eu faço questão de falar da edição que eu li, é claro, o livro você pode ter acesso por diversas edições, mas essa edição especial, que é uma edição comentada, ela vem riquíssima, com diversas notas, eu vou mostrar aqui para vocês, às vezes mais da metade do livro são notas. E isso, muitas vezes até, vou falar, tem notas que demoram mais para ser lidas do que um capítulo inteiro dos 12 capítulos que tem o livro. Mas, essas notas muitas vezes são fundamentais, porque senão a gente realmente não consegue entender as piadas, não consegue entender os joguetes de palavras que o Carroll faz, e principalmente o contexto, o cotidiano que ele quer retratar, de uma segunda metade do século XIX, a era vitoriana na Inglaterra, que tinha diversos costumes particulares e contextos próprios da época. Só para dar um exemplo de como é legal a gente poder fazer a leitura de Alice no País das Maravilhas com as notas explicativas, graças a elas a gente entende como muitos personagens e muitas coisas na obra não são por acaso. O Chapeleiro Louco tem a sua própria explicação. Segundo os relatos da época, os chapeleiros manipulavam os chapéus ali usando mercúrio no feltro. E esse contato com essa substância química que há muito tempo já é proibida geravam, digamos assim, reações psíquicas e físicas mesmo, deixavam os caras com tique, enfim, detonavam a saúde dos caras. Outra coisa que é bastante discutida sobre o Carol é um assunto que também não é para criança, evidentemente, é uma suposta afeição excessiva que ele tinha por crianças. Foram encontradas, ele também era fotógrafo, e muitas dessas suas fotos eram com meninas, com crianças, mesmo assim como era a Alice. O fato é que ninguém sabe exatamente se essa sua admiração, se esse seu gosto pelas crianças, que era um gosto, digamos assim, estrito por mulheres. O Carol, segundo os seus biógrafos, não era chegado, ele gostava de criança, mas não gostava de criança menino. No entanto, seu amor pelas crianças nunca se convertia em alguma coisa sexual. Os próprios relatos das crianças que ele tinha contato, como a própria Alice, depois que elas ficaram velhas, eles não davam conta, nunca deram conta do Lewis Carroll ter feito alguma aproximação mais sexual, ou mais pervertida. Eu arriscaria dizer que o Lewis Carroll é o Michael Jackson do tempo dele. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu de fato. Obviamente, muitos pais das crianças da época não gostavam de uma talvez excessiva proximidade, dessa dedicação que ele tinha com os próprios filhos, poderiam ter medo, e é até justificável isso, mas ninguém sabe dizer ao certo se esse amor pelas crianças do Lewis Carroll se convertia em uma coisa sexual. Sem dúvida, ele tinha um amor e tinha uma admiração muito grande pela Alice, que existia, era a filha, como eu já disse lá atrás, que o livro surgiu de um passeio, Alice Liddell era a filha mais nova desse amigo dele. Muita gente já sabe que o livro começa ali com a Alice seguindo o coelho branco, a toca do coelho branco. Os eventos e as coisas que acontecem durante a narrativa não apresentam lógica, ou, ainda que sejam coisas ilógicas, baseadas na lógica matemática do Carroll, elas muitas vezes não têm sentido, é uma literatura totalmente nonsense. Isso, com certeza, acaba sendo um dos fatores que faz de Alice no País das Maravilhas uma das obras, talvez das que eu li até hoje, a obra com o maior número de interpretações possíveis, desde as interpretações históricas, sociais, psicanalíticas, a gente falou ali que o Lewis Carroll tinha essa coisa do amor pelas crianças, do amor pelas meninas, dessa afeição pelas meninas exagerada para alguns, então, análises freudianas, todo tipo de análise, como não poderia ser diferente, eu também tenho algumas coisas que acabam me chamando mais atenção, que acabam me provocando, minhas próprias interpretações sobre Alice, uma delas, com certeza, é a maneira que Alice se coloca sempre contra as autoridades, Alice mostra todo o seu questionamento, a sua ruptura contra a autoridade, as autoridades, e aquelas coisas que a gente simplesmente é obrigado a fazer, mesmo sem saber porquê. Outra coisa bacana que eu acho, que eu enxergo também na obra da Alice, na obra do Carroll, mais especificamente nessa, em Alice no País das Maravilhas, é um sentido que eu vejo de que muitas vezes na vida as coisas não fazem sentido, é claro que no caso de Alice é absolutamente, o absurdo é totalmente exagerado, não é todo dia que a gente encontra animais que falam, ou objetos de cartas que andam e que se comunicam, evidentemente o cenário, ela cresce, ela encolhe, ela se transforma conforme o contexto, enfim, é tudo muito fantástico, tudo muito absurdo, mas no fundo, a vida real também tem os seus absurdos, tem os seus eventos que não fazem o menor sentido. Nessa passagem dela pelo País das Maravilhas, a Alice evolui, e aprende, e amadurece, num determinado momento da obra, a Alice encontra uma tal duquesa, simplesmente chamada assim, a duquesa, e como todos os personagens do livro, aparece do nada, e sempre falando, digamos assim, frases enigmáticas, cheias de duplo sentido, de múltiplas interpretações, mas essa duquesa, ela acaba dando a sentença, que eu considero, para todos esses episódios, para todos os capítulos, e para o livro, como um todo, que ela fala algo como, toda a história tem uma moral. Depois de passar por mais um dos eventos, estranhos, estrambóticos, a Alice encontra o tal gato de Cheshire, que é aquele gato, que fica sorrindo, e aí ela pergunta para o gato, que caminho ela deve tomar, o gato olha para ela, e responde, depende para onde você quer ir, aí a Alice replica, não me importa muito para onde, aí o gato diz, então não importa que caminho tome, se a gente não sabe exatamente, onde quer chegar, para que ficar esquentando a cabeça, com os caminhos, e se uma das características de Alice no País das Maravilhas é ter múltiplas interpretações, e as interpretações sempre tentando trazer a obra para os dias, para o contemporâneo, na década de 30, eram interpretações freudianas, na década de 60, interpretações lissérgicas, movidas a LSD, eu vou tentar, humildemente, fazer a minha própria, em tempos de, digamos assim, de era digital, num determinado momento, que é a Alice no último capítulo, onde está havendo aquele julgamento, o rei, que é uma autoridade, a autoridade máxima, e como muitas das grandes autoridades absolutistas, é um paspalhão, é um bobalhão, que fala coisas sem sentido, ninguém entende muito bem, o que é o rei, o que o rei quer fazer, ninguém entende, na verdade, direito o que é o julgamento, o fato é que eles estão julgando, uma carta, acusando o valete, de uma carta, que foi escrita, e que o valete, ao se defender, diz, que, ninguém poderia provar, que ele tinha escrito a carta, já que a carta não estava assinada, abre parênteses aí, se o valete, sem ver a carta, sabia, que ela não estava assinada, a gente imagina quem escreveu, mas o rei, à defesa do valete, diz a seguinte frase, se você não assinou isso, as coisas só pioram, só podia ter má intenção, ou teria assinado, como um homem de bem, ainda que a expressão, gente de bem, homem de bem, tenha caído um pouco, no descrédito, nos dias de hoje, a gente vê, as pessoas defendendo, as coisas mais absurdas, em nome, de gente de bem, da família de bem, toda essa coisa, o fato é que, o anonimato, que o rei, coloca em questão, aí hoje, pelo menos eu, na internet, lembrei, logo da internet, como o anonimato, é realmente, uma coisa terrível, claro, que a gente situa, os casos, aí, em que há, perseguições, políticas, estranha muito, que algumas pessoas, façam comentários anônimos, na internet, divulguem vídeos, anonimamente, entre outras coisas, notícias, a gente vê, tanta notícia anônima, que a gente não sabe, de onde veio, então, eu digo uma coisa, se vocês veem, notícias, que não tem fonte, ou que é uma fonte, duvidosa, ou é anônima, aquela, aquela mensagem, no zap zap, que não tem, aquela informação, que ninguém sabe, de onde veio, que não tem assinatura, de ninguém, aquele texto, que ninguém assina, que ninguém sabe, quem é, pode ter certeza, que boa coisa, com certeza, não é, então é isso, espero que vocês tenham gostado, de ouvir as histórias, de Alice no País das Maravilhas, espero que vocês, se interessem, e leiam, aproveitando aí, para fazer uma homenagem, nos 150 anos da Alice, espero também, que vocês se inscrevam, no canal, para receber os próximos vídeos, valeu, e até a próxima. E aí 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 Obrigado.